Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Canella e você está no canal de bike na montanha, seja muito bem-vindo e hoje o estúdio está diferente, resolvi fazer o vídeo para vocês aí em meio a um pedal para falar sobre esse pneu aqui que está equipando essa bike Michelin Force XC 2.25 é um pneu que tem a proposta de ser de performance, mas com preço acessível será que ele é os dois? Bom, o preço eu posso garantir para vocês que é ele está na faixa de R$180, R$190, eu comprei isso aqui no Mercado Livre e foi R$186, se eu não me engano então quer dizer, está com preço acessível tendo em vista que tem pneus para MTB acima de R$500 então se ele entrega uma boa performance, sem dúvida é uma ótima opção e a ideia desse vídeo aqui é falar para vocês exatamente o que eu estou achando dele durante os pedaços que eu já fiz, já testei ele em tudo quanto é tipo de terreno possível então é claro, vou falar para vocês as especificações, as características desse pneu e para qual tipo de pedal que ele é mais indicado e assim você vai saber se vale realmente a pena comprar e colocar esse pneu na sua bike para os pedais que você faz aí na sua região então é isso, vamos começar o vídeo, aquele pedido que eu faço sempre se inscreve aqui para dar aquela força afinal de contas o conteúdo que eu faço aqui é com todo carinho especialmente para agregar alguma coisa para quem está aí do outro lado da telinha me assistindo vamos partir o review, tamo junto vou começar falando sobre uma situação aí que vale a pena ser salientada eu montei essa bike aqui e fiz uma série de vídeos mostrando ela do zero, comprando todos os componentes quando eu mostrei esse pneu aqui lá no Instagram, olha galera, esse pneu é muito fraco, gasta muito rápido é bom, mas gasta muito rápido bom, vamos lá a primeira coisa que a gente tem que se atentar é o preço se você quer um pneu que dura mais, você vai ter que pagar mais caro um pneu nessa faixa de preço é impossível que ele tenha durabilidade de um pneu aí de 600 reais inclusive esse daqui é o Performance Line é a linha Performance da Michelin é como se fosse uma linha intermediária tem abaixo dela que são os pneus com arame e tem a Pro, a linha acima dessa daqui que aí são os pneus mais caros da Michelin que tem mais tecnologia enfim, esse daqui tem bastante tecnologia até para um pneu nessa faixa de preço, só que obviamente ele vai ter uma durabilidade menor do que essa linha Premium aí, a primeira linha da Michelin e outra coisa, esse aqui é um pneu para dianteira esse aqui, meu irmão, se você botar na traseira por vários motivos ele não vai ser muito interessante aqui pelo desenho, pelos cravos e claro, na traseira ele vai gastar muito mais rápido então na dianteira, que é o lugar que você tem que utilizar esse pneu aqui na verdade isso é o meu ponto de vista você coloca onde você quiser mas ele é mais indicado sim, porque ele é um pneu que tem o foco em grip então ele vai ser um pneu que vai ser mais indicado para você colocar na dianteira e consequentemente vai gastar menos também ele é um pneu tubeless ready, quer dizer que ele é pronto para você colocar no aro tubeless e fazer toda a instalação assim como esse daqui foi uma instalação muito tranquila encaixou perfeitamente no aro não vaza líquido nenhum, quer dizer funciona muito bem para tubeless realmente e ele é Kevlar, que é o dobrável e aqui uma coisa interessante TPI, 3x60 o que é o TPI? TPI é como se fosse a malha que ele tem aqui o pneu que tem mais TPI ele vai ser um pneu mais leve, mais confortável que vai ter o melhor encaixe só que ele vai ser um pneu mais frágil quando ele tem menos TPI ele vai ter mais borracha ali e vai ser mais resistente e esse é o pneu 3x60 eu procurei mais informações sobre isso no site da Michelin mas não fala muita coisa eu acredito que seja porque são 3 camadas desse TPI ao invés de ser só uma malha já com 180 TPI são 3 malhas, uma em cima da outra não sei, mas deve ser algo assim porque senão seria 180 TPI ele tem 3 camadas aqui de 60 TPI e então isso faz com que ele seja um pneu macio que realmente ele é um pneu bem macio bem confortável para se pedalar com ele e um pouco mais leve também só que obviamente isso vai tirar um pouco da resistência se ele tivesse menos TPI ele seria mais resistente mas a verdade é que quando a gente vê um pneu de alta performance geralmente tem bastante TPI de 120 para cima a capacidade máxima de pressão dele é de 58 PSI então quer dizer, é isso que você consegue colocar aqui no máximo não vale a pena você colocar mais do que isso não tem risco dele explodir e eu fiz um vídeo aí mostrando a pesagem que eu fiz antes de abrir e colocar na bike confere aí rapidinho apesar que o Michelin force antes de colocar na bike lembrando que ele está com esse fetilho aqui mas não deve mudar quase nada como puderam observar 700 gramas aí no pneu é leve realmente é um pneu leve e ainda mais tendo em vista que ele é um pneu cravudo e ele é 2.25 muita gente gosta agora dos pneus 2.3 e 2.4 mas esse daqui mesmo sendo 2.25 pelo aro que eu estou utilizando aqui ser um pouquinho mais largo ele é um pneu robusto ele é bem arredondado não é que tem os pneus que são mais quadrados esse não, ele é mais arredondado eu gosto desses pneus mais arredondados que ele fica com mais grip na lateral o cravo lateral geralmente encosta mais rápido quando você está na estrada numa curva fechada que você deita bastante esse cravo lateral quando o pneu é mais abaloado ele acaba chegando mais rápido ali no contato pelo menos isso que eu sinto nas pedaladas ele é um pneu para terreno misto e aqui vocês olhando esses cravos vocês já vão entender o porquê olha os laterais está vendo são bem altos olha aqui com o meu dedo aqui como que ele é um cravo alto e aqui no centro a gente tem esses cravos de rolagem aqui que são com espaçamento pequeno e eles são não tão baixos está vendo esses daqui são mais altos um pouco e esses daqui são bem baixinhos e aí que fala lá até no próprio manual dele e tal que esses daqui são os cravos para velocidade que vai te dar uma boa rolagem quando você estiver em um asfalto em uma reta em uma estradinha de terra seca e esses daqui vão ser para tracionar então esse é o desenho ele tem três tipos de cravos diferentes aí o mais baixinho para velocidade esses aqui para tracionar e esse lateral que é para dar o grip e como eu disse são bem largos e como eu disse também ele é meio abaloado está vendo então olha como que ele fica bem para baixo aqui então você deitou um pouco esses cravos aqui provavelmente já chegarão em contato com o terreno que você estiver passando e vai te garantir uma segurança a mais então ele é bem indicado mesmo para um XCO XCM essa é a pegada dele sim para terra cascalho lama já não é a pegada como eu sempre falo geralmente nenhum pneu desses de XC e XCO são para lama para você conseguir um pneu para lama você vai precisar daqueles cravos enormes que você vai ter bem espaçados caso você passe em lugares com lama ele não vai ficar uma placa apenas aqui de lama ele vai ficar entre os cravos e quando você andar ele rolando mesmo essas lamas vão soltando nesse daqui não se você for passar num terreno com muita lama ele vai acabar virando uma placa inteira aqui e para de ter qualquer tipo de eficiência mas a gente acaba passando não tem jeito a gente não vai escolher não vou passar ali porque tem lama mas geralmente os pneus por serem mais leves e terem menor rolagem menores cravos eles não são indicados para lama é terrenos duros terrenos macios cascalho solto terra mas não lama quando você pensa em umidade você tem que ter um pneu específico para isso agora sobre o que eu achei desse pneu afinal de contas eu espalhei para vocês as especificações peso para que ele é indicado mas e aí gostei do pneu ou não e posso falar para vocês com toda a certeza que eu gostei bastante essa configuração que eu botei na bike aqui que é o Michelin Force em cena frente e esse Max aqui que é o Recon Race na traseira cara a bike ficou muito na mão muito na mão já fiz pedais em lugares bem pesados mesmo que assim dureza com terreno inclusive até com lama já passei ali com pneus bons de marcas renomadas e não senti tanta segurança como senti com esse pneu aqui de entrar em curva mesmo rasgando e deixar a bike deitar e ele segurar bastante realmente gostei muito falando para vocês aqui com toda a sinceridade a bike ficou muito na mão eu gostei demais dele na pedalada e sim por mais que ele tenha esses cravos a rolagem dele é boa também rodei bastante em asfalto e não senti que ele compromete em momento nenhum até porque ele não pneu muito largo talvez se ele fosse 2.4 que seria mais largão pode ser que ele pesaria um pouco ali e tiraria um pouco de rolagem mas nas situações que eu andei realmente fluiu muito bem e uma outra coisa que ele é bem macio até por conta de ter aí os 180 PSI juntando as 3x60 ele é um pneu muito macio e confortável então você está no paralelo muitas das vezes com a suspensão travada subindo e ele continua tendo ali uma rolagem macia você pode utilizar uma calibragem mais baixa que ele fica muito legal como eu estou dizendo para vocês por esse preço cara realmente vale a pena demais e sem dúvida quando eu precisar comprar um outro aí numa situação que eu tiver apertado e não puder gastar muito no pneu esse daqui para a dianteira vai ser a minha primeira opção então meus amigos é isso essa é a avaliação aqui do Michelin Force XC testado e aprovado gostei bastante e aqui ó pensando nesse daqui no Recon Race ficou muito bem equilibrado em conjunto com ele então vou deixar o card para quem quiser ver o review desse pneu que eu fiz recentemente vale a pena tem um link lá para quem quiser comprar também não é caro está na faixa de R$230 e claro vou deixar na descrição do vídeo o link desse pneu aqui é isso meus amigos chegando aqui ao fim do vídeo espero que tenha curtido vídeo simples objetivo mas que eu gosto de fazer porque tem gente que fica na dúvida será que vale a pena comprar e muita gente faz os vídeos aí comerciais e não falam a realidade sobre o produto eu não estou recebendo nada para falar desse pneu não sou patrocinado pela marca eu estou realmente aqui trazendo para vocês uma informação que eu acho que vale a pena porque é um pneu legal e é um pneu barato então a ideia do canal é sempre essa trazer coisas boas aí agregar para vocês como eu disse no início então por isso que eu peço mais uma vez se inscreve aí para não perder nada que o conteúdo aqui sempre vai ser com o intuito de ajudar você daí do outro lado e você consegue me ajudar se inscrevendo aqui de volta então é isso meus amigos muito obrigado um ótimo final de ano para todos para suas famílias muita saúde que 2024 seja um ano abençoado e de muito sucesso com muita paz amor e claro de bike na montanha valeu galera e aí e aí yeah